Exatamente, hoje quem cá está para cantar e encantar é o Sr. Jorge Paulo. Oh Jorge Paulo, hein, é o 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 Jorge Paulo. Oh Jorge Paulo, bem, 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 bem animada esta música, hein. Bem mexida, bem ritmada. Isto é recente, este trabalho? É o meu último single, é o meu último single. Ou mais um, dois apaixonados. Quantos anos de carreira? Trinta e sete anos. Já, é, eu conheci mulheres miúdos. Há muitos anos, irmão, há muitos anos. Ora, se quiseres deixar uma mensagem para os teus seguidores, a câmara é sempre a mesma daquele rapaz que ali está. Irem às páginas, às minhas páginas, Jorge Paulo, Instagram, Facebook, YouTube também, canal YouTube. E o Tric Troca, aquela coisa. E o Tric Troca, essas coisas todas. Eu quero abraçar também à minha editora, à Viva Dixo, também pelo apoio de todo o trabalho que fazem. E pronto, sigam o Jorge Paulo. Ok, grande abraço para vocês, tudo bom. Abraço, as palmas. Eu e eu somos dois a tita toda aqui.